Acabou né rapaziada Remo 2 Sampaio Correia 1 Um jogo duro né De se acompanhar de Assistir, eu falo de assistir pra gente Porque a gente sofreu muito né Mais do que Basicamente necessitava sofrer nessa partida Mas é importante a vitória né O Remo consegue uma vitória Que afasta o Remo da zona de rebaixamento Apesar de estar em 12º lugar ainda Mas são 7 pontos ali O primeiro da zona de rebaixamento ainda É o Sampaio Correia com 2 pontos Então o clube do Remo aí que pelo menos Consegue um pouco mais de respiro Com essa vitória e afunda o concorrente Direto aí na break contra o rebaixamento Que é o Sampaio Correia, mas não foi fácil né Quem acompanhou o jogo viu aí O Remo abriu pra cá logo cedo né Com o Raimundo um belo gol numa linda Jogada num lindo passe do Jaderson E ali no início do segundo tempo A bola sobe pro Jaderson, o Jaderson Faz os 2x0, parecia que ia ser um jogo Bem tranquilo né, parecia que o Remo Ia conseguir espantar essa zica Ia conseguir essa vitória Mas aí acontece o gol ali Do Sampaio Correia Um chute de fora da área E na minha opinião Na minha opinião O Marcelo Rangel aceitou Mas isso não apaga A ótima partida do Marcelo Rangel Então isso a gente tem também que Considerar aqui também Então O clube do Remo Depois que tomou o gol Teve né Que se fechar ali Mais do que já estava Pra segurar esse 2x1 Né O Sampaio mandou bola na trave O Pimentinha fez um salseiro Pelo lado direito ali O Raimundo Muito cansado Visivelmente né Cansado aí do jogo Fora de ritmo O Raimundo Não jogava uma partida Pelo clube do Remo Há muito tempo Eu nem lembro a última vez Que o Raimundo Entrou em campo né Ele entrou ali na lista de dispensas Depois o Remo reintegrou ele no elenco Por necessidade né Natan foi embora E o Raimundo Acabou voltando E hoje Um belo gol dele né Ele consegue aí A confiança Que faltava pra ele Eu espero que Ele possa se condicionar Mais fisicamente E que Ele seja Nosso lateral esquerdo Porque o Vidal não dá né Vidal e Helder né O Vidal lateral direito Mas é outro também Que não dá pra contar E o Helder é outro Que não tem condições Mínimas De vestir a camisa Do clube do Remo né Não tem condições mínimas De jogar bola Então São jogadores aí Que nós Sim temos aqui Que pontuar Sobre Esses atletas Mas eu falo aqui Com vocês Sobre esse jogo Porque Isso Pode ser o início aí De uma recuperação Do clube do Remo É óbvio O time do Remo Ainda é um time Na minha opinião Limitado Mas hoje Foi um time organizado Em campo Algo que eu não tinha visto Nessa série C O Remo venceu O Floresta Mas cai entre nós Foi aos trancos e barrancos Foi na base mesmo Do sufoco ali Num instante final Que o Ítalo consegue Aquele gol ali Mas o Remo Não conseguiu Ser superior ao Floresta O Remo Não conseguiu Ser superior A nenhum adversário Hoje Contra o Sampaio Correia A necessidade do jogo Fez com que o Sampaio Correia Fosse pra cima Mas o Remo Estava sendo o senhor do jogo Até fazer o gol Estava ali Dominando as ações Até fazer o gol E isso é importante também Ter uma organização O Remo trocando passes Isso aí É o treinamento Que a gente pede Dentro de campo Hoje O Rodrigo Santana Entrou com uma formação Com três zagueiros Colocou ali O João Afonso De zagueiro Porque o João Nilson Não tinha condições Sentiu ali a perna Liger E jogou também Com o Bruno Bispo Aí jogou com o Raimard Ala Que na minha opinião Fez uma boa partida hoje Até quando teve pulmão Jogou com o Diogo Batista Na lateral direita ali Entrou no lugar do Vidal Ali o meio campo Ele entrou com o Jadson Pavane Cruar E A dupla de ataque Foi o Ítalo E o Marco Antônio Que também na minha opinião Fez um bom primeiro tempo O Marco Antônio Fez uma boa movimentação Então o Remo consegue Fazer o primeiro gol Aí teve ali Uma pressão Do Sampaio No final do primeiro tempo No segundo tempo No início O Remo faz os 2x0 Aí depois toma um gol E aí o Sampaio Correia Foi pra cima Desespero O time está na zona De rebaixamento Não venceu ninguém ainda Marcou apenas O seu segundo gol Na competição E mostra muito Por que está Nessa situação É um time muito limitado É um time que vai ter Muita dor de cabeça E se não abrir os olhos Vai cair pra Série D Do Campeonato Brasileiro Mas antes eles Do que a gente A gente tem que pensar Na gente aqui E é uma grande vitória Do clube do Remo Que soma 7 pontos E começa a olhar A tabela de cima Mais de perto Do que a tabela de baixo Agora o Remo Vai ter uma sequência Em casa São Bernardo E Ipiranga Respectivamente Depois vai pra fora de casa Vai enfrentar ali A equipe do ABC E depois volta Pra enfrentar O Ferroviário em casa Na minha opinião Desses 12 pontos Dá pro Remo Conquistar pelo menos 8 Pelo menos 8 Desses 12 pontos Aí disputáveis Tá Ou quem sabe Até 10 3 vitórias em casa E um empate fora Quem sabe 12 pontos Seria algo surreal Mas Temos que pensar aí Na possibilidade do Remo Nos próximos 4 jogos Somar 8 pontos O que sobraria ali Apenas 7 Já pra se manter Na competição E depois Se der ainda Brigar por alguma coisa Lá na frente Alguma coisa a mais Na competição Vamos lá rapaziada Pelas notas de análise Uma vitória muito importante Estreia do Rodrigo Santana Espero que você Traga mais vitórias Pra gente E assim Pelo menos não interessa Se o Remo jogou feio Se o Remo jogou com 11 atrás O importante foi a vitória E a gente conseguiu a vitória Mesmo que fosse Na dificuldade que foi Mas é uma grande vitória Marcelo Rangel Na minha opinião Falhou no gol Mas Tem muito crédito Porque se não fosse ele O Remo não teria vencido a partida Então nota 10 Apesar da falha Eu acho que o Marcelo Rangel Foi muito importante pra gente Ele foi o cara da partida Na minha opinião Foi o melhor jogador em campo E Segurou lá atrás O gol Fechou o gol de fato E Ganha aí o nota 10 Diogo Batista Muito tímido Muito abaixo A estreia dele Mas Não vou dar nota 0 Porque eu não acho Que ele mereça Então uma nota 4 Para o Diogo Batista Lige Bruno Bispo E o João Afonso Que pra mim assim É complicado Falar do João Afonso Eu não acho Que ele fez Uma péssima partida Mas no segundo tempo Ele sentiu Ele sentiu Começou a tomar Um monte de bola Nas costas Começou a ficar Muito exposto Então O Lige Vai ficar com uma alta 6 João Afonso Uma alta 5 E o Bruno Bispo Que sofreu ali Ao lado do Raimar Na lateral esquerda Ali né Com o Pimentinha ali Na ponta Vai ficar com uma alta 5 Também É o meio campo O Jaderson Nota 10 Pra mim É o cara que O Motuzinho É o cara que dá dinâmica Nesse time do Remo É um cara muito importante E vai ser importante Pra essa tática aí Do Rodrigo Santana De 3 Com 3 agueros Porque ele vai fazer Aquela ligação ali né E o Jaderson bem É o Remo Tem sempre a ganhar Com esse jogador em campo Então nota 10 Pavane e Curuar Eu não sei qual dos dois De vocês Foi o mais preguiçoso em campo Eu só sei que no momento do gol O senhor Pavane Fica olhando O cara Ajeitar o corpo e chutar Porque ele é preguiçoso E não vai em cima da bola O Né Curuar Que também não faz Não fez uma partida boa Também não fez uma partida terrível Então são dois jogadores Que tem que se espertar mais O Pavane é isso aí Eu não tenho mais esperança Que o Pavane vai jogar não Pra mim foi só aqueles jogos Dois jogos contra a Mucura E pronto O Pavane é isso aí Esse cara preguiçoso em campo Que acha que é craque Mas não é Que acha que é gênio Mas não é Então Pavane nota 1 E pro Curuar nota 2 Tá Ponto É Raimar Né Raimar O ala ali Raimar fez o gol Nota 9 Por que nota 9 Porque no segundo tempo Ele sente a parte física E eu espero que ele trabalhe isso Porque no próximo jogo Raimar Vamos precisar mais de você Do que nunca Vamos enfrentar um adversário aí Complicado Que bom Que no próximo jogo A gente vai ter a volta do Pedro Vitor Vai ter a volta do Ronald Vai ter a volta aí Do Matheus Anjos Né São jogadores que podem nos ajudar aí Até mesmo o Kelvin também Voltando aí Eu acho que é mais oportunidade É mais possibilidades pra gente Pra gente mudar o jogo aí Tá Então É Pro Raimar aí Nota 9 O Diogo Batista Né Que fez ali a ala direita Ele ficou com uma nota 5 Né Eu já dei a nota do Diogo Batista Né Dei 4 pra ele Né Dei uma nota 4 pra ele É O ataque Né Com Aí Aí O Ítalo Que não fez uma partida brilhante Mas eu não acho que o Ítalo Fez uma péssima partida Tá Uma nota 7 Aí eu acredito que ele Participou bastante do jogo Eu vi ele muito participativo E o Marco Antônio Que depois né Que o Paraguai Foi embora Ele melhorou bastante Fez o gol no último jogo Hoje foi muito participativo Principalmente no primeiro tempo Quando ele teve perna Então o Marco Antônio aí Vai ficar com uma nota 8 Tá bom É Entraram aí O Ruim Bamar Né Essa broa Cara Manda embora esse cara Se você não tem condição De mandar ele embora Afastem ele Façam o que vocês fizeram Mesma coisa que vocês fizeram Com o Silas Afastem ele Não vai fazer falta não Garanto pra vocês Agora botar esse cara em campo Pra ele ficar fazendo Essas baixarias Que ele vem fazendo aí Vocês viram a finalização dele No cruzamento ali Ótimo do Felipinho Cara Ele vai Tudo desengonçado na bola Ele não é do ramo Esse mato Não sai coelho Para de dar oportunidade Pra quem não merece Deem oportunidade aí Pro Matheus Lucas Pro Canu Que com certeza Devem ser melhor que esse cara Não é possível Que eles sejam piores que ele E façam o que tem que ser O que tem que ser feito Se não tem como mandar ele embora Porque precisa pagar a multa Afasta ele Deixa ele treinando Junto com o Silas Pra que ficar insistindo Com esse cara Vocês sabem que não tem Mais o que Não tem mais o que Extrair daí Tá Não tá zero pra esse cara Entrou o Felipinho Um pouco participativo Vou dar uma nota 3 Aí pro Felipinho Aí entrou também No meio de campo O Adson Tomou o cartão amarelo O único lance que eu vi O Adson ali Então vai ficar sem nota Entrou também ali O Cachoeira Que gente Como é ruimzinho Como é ruimzinho O Cachoeira Meu Deus do céu Meu Deus do céu É muito ruimzinho Muito ruimzinho Não tá zero E o Vidal O Vidal Ele Ele não tem Assim como o Pavão Eu não tenho mais esperança No Vidal O que ele fizer de positivo Pra mim vai ser surpreendente Tá É um jogador fraco Limitado Medroso Ele tem medo de ir na linha de fundo Lateral que tem medo de ir na linha de fundo Então vai ficar sem nota aí o Vidal O Rodrigo Santana pela vitória O Remo precisava de uma vitória Vinha aí de jogos com resultados negativos Empate em casa Depois do 4x1 Né Assim Contra o Náutico Que vinha em crise Então O Remo Consegue uma vitória importante Com a estreia do seu treinador Boa sorte ao Rodrigo Santana Espero que você consiga aí Inicialmente salvar o Remo do Rebaixamento E depois Quem sabe Buscar uma vaga aí No quadrangular final Pra gente brigar por essa vaga aí No quadrangular Né Deixa aí seu comentário Quero muito saber a sua opinião Até o próximo vídeo Meus amigos Tchau